Se inscreve no canal, deixe seu joinha e vamos lá! Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Mesmo se não estiver, lembre-se que é só uma fase e tudo ficará bem. Tira aprendizado de tudo. E qual o significado de sonhar com caneta? Canetas de vista em sonho é aviso para que não fale demais sobre seus planos, evitando olhares invejosos. Quebrar ou estragar uma caneta ou apenas a sua pena. Ponta ou se tinta secou, é sinal de que seu destino tomará novos e agradáveis rumos. Se você escrevia com a caneta, espere notícias de pessoas queridas. Porém, se viu outra pessoa escrevendo com a caneta, tome precaução para não se envolver em mexericos. Ser presenteado com a caneta é sinal de que vai conseguir desfazer o mal-entendido. Se em seu sonho você procurava uma caneta, não permita que sua carência afetiva o leve a entregar seu carinho a quem não merece. Sonhar com analfabeto. Significado de sonhar com analfabeto, sendo uma pessoa que sonha com analfabeto, avisa de que há necessidade de reciclagem profissional. Porém, se outra pessoa é analfabeto, é presságio de que vai conseguir sair vitorioso em questões ligadas ao trabalho. Ensinar analfabetos é sinal de que terá aumento e responsabilidades. Mas isso lhe dará muita satisfação. Se você sonhou com lápis, é só clicar na nossa playlist de sonhos que você vai saber o significado que está lá. Ou se você sonhou com prova, fazendo prova ou escrevendo com carta, você também vai ver esses vídeos na playlist de sonho. Então, você se inscreve no canal, curta, compartilhe, comente, deixe aquele seu joinha, porque assim você vai estar ajudando o canal a crescer e cada dia mais fazer novos vídeos para você. Obrigada e até o próximo vídeo. Valeu! Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários. Assim você vai estar ajudando o canal a crescer. Obrigada e até o próximo vídeo!